Fala tio Chico, Eduardo de Curitiba, você ficou sabendo lá do aumento da Volts, da EVS, agora acho que foi semana passada, o que você acha sobre isso? Você acha que o preço praticado pela Volts está adequado? Qual é a tua opinião? Luiz, excelente pergunta, que sinuca de bico, enfim, não concordei, eu não gostei nem um pouco desse aumento, eu não fiz ainda meu comentário, porque a Volts, eu ia para São Paulo para fazer o teste, eu ainda vou, eu espero que sim, que eu possa fazer esse teste na Volts, mas só que agora com esse alerta vermelho, essa ajusta toda aí, não deu, então a gente teve que adiar, a própria Volts pediu desculpa para os produtores de conteúdo, não conseguimos fazer esses vídeos a tempo, a moto está lá na concessionária, mas parece que vai fechar também, porque São Paulo vai fechar tudo a partir do início de janeiro, então quem puder ter a oportunidade, vai lá amanhã, porque eu acho que até amanhã está aberta a loja, a concessionária da Volts, que fica na 9 de julho. E aí, é... é... eu soube que ia aumentar, mas porra, aumentar 2 mil reais, velho, aí eu não gostei não, eu não achei legal, eu acho que muita gente, Eduardo, aí é um pensamento meu que ainda não, não, vamos ver na prática, tá, vamos olhar, mas eu penso que foi um tiro no pé dos caras da Volts, eles lançaram a moto, beleza, mas pô bicho, a moto não está nem na rua, é uma decisão estratégica deles, e são os meus patrocinadores, tá, no qual eu respeito muito, mas eu não concordo, como é que você aumenta o preço da moto, se a moto nem está na rua, pô, está no hype, aproveita esse hype, aí os caras vão lá, aumenta o preço, pô, bicho, deixa a moto pelo menos ir pra rua, deixa as pessoas começarem a comprar, rodar, tenta segurar um pouco mais, estrategicamente, mas aí é a visão deles, então, vai no hype, a moto nem chegou ainda nas pessoas, os caras já aumentaram o preço, é óbvio que muita gente que não acredita nas motos elétricas, não irão comprar, é óbvio, ah, mas a moto tem várias possibilidades, é, você pode zaz e pode subir e fazer e acontecer, show, mas o brasileiro, ele não está acostumado com moto elétrica, não é fácil você convencer uma pessoa a pagar 20 mil reais numa moto elétrica, não é fácil não, porque o cabra, ele é chucro ainda, o brasileiro comum, ele é chucro, ele pensa assim, ou, eu vou, eu vou conseguir carregar quantos quilômetros nesse troço aí, eu vou conseguir rodar quantos quilômetros nesse troço aí, eu vou conseguir carregar duas pessoas, eu vou fazer quantos quilômetros por litro, não, não é por litro não, é por carga, tá, quanto, quanto é que eu vou rodar por essa carga aí, eu vou rodar quanto, e onde é que eu abasteço, não abastece, você vai carregar, tá, onde é que eu carrego essa josta aí, se eu estiver no meio da rua e precisar, o cara não entende, pô, aí você vai explicar, o cara ainda está meio assim, não é porque o brasileiro é tudo burro, mas gente, vá por mim, eu trabalho com isso aqui, ó, todo mundo, todo mundo, gente burra, gente inteligente, gente legal, gente ruim, chucro, gente altamente ligada em tecnologia, todo tipo de gente, por isso que eu falo assim, por isso que eu também não tenho muita aceitação, tem gente que me acha grosso, tem gente que me acha arrogante, que eu sou mesmo, e dane-se, tô cagando, se eu quisesse ser amigo de todo mundo e ter um canal de 500 mil antes do tempo, eu estaria sendo legal com todo mundo, seria aqui um pipoqueiro, mas eu não quero, e tô bem do jeito que eu tô, e é difícil cara, você comunicar com as pessoas, quando você fala de moto elétrica, que ainda é um troço que não tá, não acendeu pras pessoas, aí o cara vai, pô, 20 mil, 20 mil reais, numa moto que equivale a uma moto de 160 cilindradas, pô, o caboclo, lembra lá do vídeo que eu falei do caboclo, quando eu falei da CRF 300 e a XRE 300, o caboclo vai olhar pra CRF 300 e vai pensar assim, ou, a CRF 300 custa quase 30 pau e a XRE, que também é 300, custa 23, aí eu vou na XRE, é a mesma coisa, é a mesma, é a mesma ideia, é o mesmo conceito, o caboclo vai olhar pra EVS, que é linda, maravilhosa, aí o caboclo vai lá e fala, ô, 20 mil, eu vou na Holanda, 250, eu posso viajar, não tenho autonomia nenhuma assim, de qualquer posto lá, eu paro e boto, é isso, pô, eu sei que as pessoas falam, mas bicho, como é que você tá comparando Lé com Cré, não é não, fi, é o pensamento do brasileiro normal, então ele vai olhar assim e vai falar, uai, 20 mil numa moto elétrica, que eu tenho um monte de limitação, ah, eu vou de CG, 160, custa 14, me leva pro mesmo lugar, ah, mas você tem manutenção que a EVS não tem, não tem problema, mas você vai ter, vai custar 2 centavos o quilômetro, aí ele vai dizer, tá, mas custa 14, aí você não vai ter manutenção na EVS, não gasta com manutenção, aí ele fala, uai, eu tenho garantia de 3 anos da Honda, você entende, então convencer um cara que ele já tem a forma de pensar, que a gente fala, né, no meio, mindset, né, quando alguém fala mindset, é isso, é a forma de pensar, o cara já tem lá um jeitinho de pensar lá dentro do quadrado dele, pô, velho, pra você ir pra uma outra caixa, é difícil você convencer o cabra, aí eu acho que os caras da Volts cagaram no pau, botaram 20 mil reais, ainda tem um argumento, eu como eu sou patrocinado pela Volts, eu ainda tenho um argumento bom pra usar, eu acho que se eles aumentarem mais, eu não vou ter como ajudar muito a Volts, em argumentação, a não ser dizer que a moto é boa, como eu faço hoje com a BMW G310GS, como eu faço hoje com a Vestron, da Guimarães Motos, né, da Suzuki, que eu simplesmente, eu mostro os benefícios da moto, e a BMW House, que é meu patrocinador, eu mostro os benefícios da G310GS, mas eu dizer assim, compra porque o preço tá bom, eu não faço isso nunca, a não ser numa promoção que rolou ontem, até hoje, tá, até o dia 30, quer dizer, já já dia 30, até dia 31, até o final de dezembro, essa promoção tá rolando, aí vale a pena, porque são seis mil reais de desconto, vocês entendem? Mas quando eu for numa, aí tem muita gente burra, velho, que eu não me estresso não, aí fala, bom, tá com o pau, na BMW agora tá fazendo propaganda, ô meu Deus, é claro, os caras pagam, pagam, velho, os caras são patrocinadores, uma coisa é eu mostrar o produto, outra coisa é eu dizer, compra porque o preço tá bom, pagando 31 mil, eu não faço isso, pode procurar qualquer vídeo, eu dizendo assim, ô, o preço tá show, pode olhar o vídeo que eu fiz na plantação de moto da BMW, que vocês vão ver lá, que eu falei o seguinte, ó, a moto é boa, eu sei, eu conheço, a moto é muito boa, olha só as vantagens da moto, agora, quando eu falo preço, eu não comento mais nada, qual o preço de 31 mil reais, e você pode dividir em tantas vezes, aí eu fico acalado, eu não digo, ô meu Deus do céu, mas o preço tá muito bom, eu não faço isso, cara, mesma coisa a Vestron, eu vou lá, mostro, eu falo, eu tenho a Vestron, show de bola, aí quando chega o preço, 51 mil reais, eu não falo nada, quando eu boto no meu Instagram, é a mesma coisa, eu boto lá e deixo pros leões, a galera desce o cacete, você acha que eu vou ficar chateadinho, porque os caras estão esculhambando a BMW, eu não tenho nada a ver com isso não, fi, a BMW que se lasque, a Suzuki que se lasque, é isso que se lasque, se eles querem botar o preço que eles querem, problema deles, não cabe a mim discutir o preço, eu não concordo, mas eu dizer, ó, não vou fazer propaganda, porque o preço tá alto, não, eu tenho que fazer a propaganda, uma coisa é concordar, e mentir pra vocês, o preço tá maravilhoso, pode comprar, a DV 150 por 20 mil, tá, chuchu beleza, pode comprar, eu não faço isso, então da mesma forma, que eu também não concordo, com esse preço de 20 mil da Volt, mas pra fechar, o argumento que eu ainda tenho pra Volt, é o seguinte, com 3 anos, de EVS, você paga, esse absurdo de 20 mil, a moto se paga, ainda se paga, com 3 anos de uso, ó, todo dia, indo pro seu trabalho, se você mora em São Paulo, uma grande cidade, até mesmo no interior, porque a EVS, ela, ela tem uma suspensão boa, boa mesmo, pelo que eu vi, claro que eu preciso testar, pra poder avaliar, mas pelo que eu vi, a suspensão dela é bem interessante, é regulável, e, se você mora numa grande cidade, se desloca pro trabalho, né, até 100 quilômetros de distância, é um bom range, né, vale a pena, se você usar, todo dia, por 3 anos, a moto se paga, são 2 centavos por quilômetro, você não vai botar combustível, é só energia elétrica, que você carrega na tomada da sua casa, aí não tem manutenção, não tem troca de óleo, a manutenção é a cada 6 meses ou 1 ano, que você vai trocar o fluido de freio, e as partilhas de freio, só, só, e lubrificar as partes móveis da moto, acabou, então, é uma bela economia, a moto se paga em 3 anos, ainda se paga, então, mesmo eu sendo contra esse aumento, achando que foi um tiro no pé, ainda há o argumento forte, de dizer, em 3 anos, a moto se paga, é isso, entendeu Eduardo, achei sua pergunta, excelente, e eu queria até deixar claro aqui, o meu posicionamento, em relação aos meus patrocinadores, a forma como eu divulgo, eu sou o cara do merchan total, as empresas que quiserem botar aqui, dinheiro aqui no canal, e serem patrocinadoras, deixa eu até botar aqui, pode ser, venha, pode botar seu dinheiro aqui, pode botar aqui, cara, eu vou falar sempre, o que eu penso, eu não vou enganar ninguém, eu sempre vou falar o que eu penso, tá aí, todas as empresas malucas aí, botam dinheiro nessa josta, eu sempre vou falar o que eu penso, eu não vou dizer assim, eu vou falar a verdade, porque a verdade ela é relativa, porque a verdade para mim, pode não ser para você, mas eu sempre vou falar o que eu penso, por isso, que a maioria dos inscritos, que procuram essas empresas, elas vão lá dizendo assim, ó, eu vi no canal do tio Chico, porque elas sabem que, se não for bom produto, eu vou dizer, ó, não é bom, são meus patrocinadores, mas o produto não é bom, ou então eu vou dizer, ó, o produto é bom, mas é caro, ó, você quer comprar? Compra, o produto é bom, mas é caro, é isso, entendeu? Agora, enganar, eu não engano ninguém, né, até porque eu, eu mando você se lascar, toda hora, quem encher meu saco, eu mando você se lascar, eu não tô nem aí, um beijo, Eduardo, parabéns, obrigado pela pergunta, excelente. Tchau. 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 Tchau.